Você teve um momento negativo que te frustrou depois? Você nunca esquece? Teve, mas foi muito no começo da minha carreira na TV Globo. Eu já era profissional desde 79, cheguei na TV Globo em 88. Em 92, o Galvão saiu da Globo. Ele saiu da Globo no final de 91. E aí, em 92, eu acabei indo fazer corrida de Fórmula 1. As primeiras corridas do ano eu fiz. E assim, eu fiz uma primeira legal, uma segunda legal, uma terceira boa, uma quarta já mais ou menos. E aí pintou, né, Márcio? O que era inevitável. A comparação, né? Pô, mas o outro, o Galvão era muito melhor. Pô, mas o Galvão... E aí aquilo me deixou... Mas eu era muito moleque, moleque. Eu tinha 30 anos de idade. Mas sabe quando você fala assim, poxa, será que agora é só pé embaixo e fazer curva sem frear, entendeu? Então aquilo lá, eu acho que me deixou preocupado, mas ao mesmo tempo, acho que me fez entender que tem... Há tempo pra tudo. Tem velocidade permitida em cada trecho da tua carreira, entendeu? E o pessoal foi muito legal comigo. Ao mesmo tempo que eu saí da Fórmula 1, me escalou pra fazer o pré-olímpico de basquete, que tava a seleção americana, o primeiro Dream Team do Michael Jordan, do Magic Johnson, do Larry Bird. Aí eu fui fazer a Olimpíada de Barcelona. Foi a primeira Olimpíada. Então, já me equilibrou.